Olá novamente, na aula passada nós implementamos uma pilha, então agora vamos implementar uma fila. Para isso, como possui algumas similaridades, nós vamos aproveitar aquele código de pilha que nós tínhamos feito antes, vamos mudar para fila. Então eu vou ter uma fila F1, o meu método vai se chamar enfileira. Vamos ter um tamanho, e aqui não é desempilha, e sim desenfileira. Vamos então ao código principal aqui, minha classe não é mais pilha, mas fila. Percebam que o nó, a única coisa que precisa mudar efetivamente é o informar que a fila é amiga. Bom, eu agora não tenho topo, eu tenho primeiro e último, ou início e fim. Vamos aqui pôr como início. Então eu tenho o início e o fim da fila. construtor, destrutor, tamanho precisamos, vazia precisamos, aqui vou chamar de enfileira, e aqui desenfileira. limpa a fila, ok, acho que já está ok aqui, fila, fila. Não temos topo, mas meu início e meu fim. Minha limpa a fila funciona de maneira similar, ou seja, enquanto tamanho chama a desenfileira. Tamanho retorna o tamanho, vazia, então realmente os métodos mais preocupantes para a gente, porque tem uma filosofia um pouco diferente, vão ser a antiga empilha vai virar a enfileira e a desenfileira. Se eu só trocar aqui agora os nomes, né, senão... Então, enfileira, desenfileira. Ok, crio um nó. Então, eu enfileiro no fim e eu agora vou ser o próximo, vou ser o próximo do fim antigo. Então, não é o... é um pouco diferente aqui da pilha, né, em que eu, o meu próximo passa a ser o antigo topo. Não, eu passo a ser o próximo do antigo fim, se você for comparar aí topo com fim. Então, a primeira coisa que eu faço é, meu fim, né, próximo sou eu, e aí o fim muda para mim. E incremento o tamanho. Então, crio um nó, coloco ele como próximo do fim antigo, mudo o fim de posição. Na desenfileira, eu retiro do início, armazeno um ponteiro para o início. Meu início vai ser, continua sendo, o próximo do início atual. Removo o início antigo da memória, afinal, já mudei o início de posição, decremento o tamanho, retorno o valor. Rápido, né? Por isso que é interessante implementar a pilha, depois implementar a fila. Você consegue aproveitar parte do código. Esquecemos um p1 aqui, um resquício de código. E vamos à execução. Menos um p1 aqui, opa, temos um erro de segmentação. Na inserção, vamos ver se não esquecemos nada aqui. Criamos um novo nó, próximo dele passa a ser o novo, o fim muda para o novo, incrementamos o tamanho. O tamanho está ok. Vamos achar aqui o erro. Ah, estamos esquecendo de tratar situações em que a fila está vazia. Temos essa particularidade. Porque nós estamos mexendo aqui com o ponteiro de início. Aqui estamos mexendo com o de fim, mas não mexemos com o de início. E se a fila estiver vazia? Então, temos que fazer alguns testes. Se Posso fazer o teste de várias formas, vamos usar o tamanho. Se o tamanho for zero, eu tenho que pegar o meu início e apontar para novo. Senão, não preciso mexer com o início. E o fim? Se o tamanho for zero, eu não tenho um fim, eu não tenho o próximo. Então, isso aqui, eu só faço se já tinha um anterior na fila. Na fila. No desenfileiramento, temos algo similar, que é se o tamanho fica zero, o início fica para nulo. Mas E o fim? Então, são duas verificações que eu preciso fazer. Que é aqueles ponteiros que não estão diretamente envolvidos aqui. Bom, correções efetuadas. Vamos novamente. Então, tamanho nove. Como eu fui imprimindo a medida que eu fui desenfileirando, a impressão deu no mesmo sentido. E aí, novamente, a impressão bem sucedida. Então, percebam que aqui com a fila, não basta simplesmente copiar, sem se preocupar com aquele detalhe de opa, mas e se tiver vazia? Opa, e se ficar vazia? Então, na fila, eu tenho essa preocupação se a fila estava vazia antes e se a fila vai ficar vazia. Porque senão eu não consigo utilizar depois. Aqui, nesse caso, o início. Se tiver, for o último elemento, o próximo já vai ser nulo. Então, portanto, se ficar vazia, o M início já vai receber nulo. Mas o M fim, eu preciso fazer o teste aqui para poder garantir isso. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem. Testem. Façam aqueles testes de impressão que eu sugeri quando fizemos o vídeo de implementação de pilha. Em nossa próxima videoaula, vamos ver a implementação de fila, mas usando armazenamento em arranjos. Aguardo vocês.